Estamos de volta com o nosso Alerj Entrevista de hoje, entrevistando o deputado estadual Valdeque Carneiro, esse deputado que é imortal. Nós acabamos na ida para o break comercial anunciar isso. E agora, na volta, nós temos a obrigação cívica de contar a você que ele nas suas redes sociais, portanto, no Facebook e no Instagram, ele promove uma leitura, ele promove uma recomendação de todas as obras que ele está lendo. Não é isso, deputado? O Cláudio, é isso mesmo, né? Porque tem esse lado professor, que é o que eu sou, na verdade, né? Eu estou deputado, isso é passageiro, circunstancial, mas eu sou professor, é minha profissão, é minha carreira na Universidade Federal Fluminense, onde eu mantenho meus alunos de doutorado, de mestrado, grupo de pesquisa que eu criei desde 2001 a 20 anos, um grupo de pesquisa voltado para o tema das políticas públicas de educação. Então, assim, esse lado professor, eu achei que era importante canalizar também nas redes. Então, todo domingo, todo domingo à noite, por volta de oito horas, aproximadamente, eu faço uma dica de leitura, uma recomendação de leitura. Eu sugiro a leitura de uma obra, faço comentários sobre a obra, atualmente uma pequena resenha, porque são livros que eu já li, o que eu estou lendo, às vezes são coletanas, que eu já li alguns capítulos, enfim. Então, isso é bacana, porque muita gente interage, comenta, alguns falam que já leram, outros se interessam. Aí, o que acontece de interessante é que eu passei, eu estou fazendo isso já, talvez há cerca de um ano, aproximadamente. Aproximadamente, talvez um pouquinho menos. Acho que sim. Mas onde quero chegar? Muita gente passou, já acontecia isso, mas muita gente passou a me procurar pedindo para recomendar certos livros. Alguns me mandam livros para mim, bem bacana. Toda semana eu recebo algum livro, de algum autor que se interessa, enfim, tudo mais. Então, assim, você que vive esse mundo do livro também, da leitura, isso é fundamental, né, Cláudio? A gente, por mais que a tecnologia nos proporcione várias formas de acesso à informação, e todas elas são muito úteis, mas o livro é um instrumento, eu acho que ultrapassa as épocas, ultrapassa as tecnologias, ele sempre estará presente, ele sempre se falar presente na nossa vida, no nosso contexto, enfim. Então, eu faço isso com muito prazer, com muita alegria, e livros os mais variados, e eu evito também, evito fazer indicações de livros que têm um caráter partidário, você entende? Isso eu não faço. Isso eu não faço, né? Eu faço livros, claro, de natureza acadêmica, teórica, literatura, enfim, mas eu evito fazer leitura, assim, indicações de coisas que sejam, como se estivesse puxando o brasa para a minha sardinha. Também não indico livros meus, também não indico livros meus, então eu não faço autopromoção. Mas, assim, é uma coisa bem bacana, bem legal, que funciona, faço com muito gosto, né, e preparo lá as resenhas, e mando texto, as pessoas comentam, é muito agradável. Muito ético, deputado, é, de fato, nada melhor do que o velho e bom papel. Mas, deputado, voltando aqui para a nossa, para a sua última lei, né, não que seja a última, mas a recém-aprovada, né, qual é o procedimento que, então, os futuros beneficiários terão que ter junto à AGRI, o que é a agência de fomento? Qual é o passo a passo que eles têm que ter para conseguir ser contemplados com essa, a instituição da sua nova lei? Então, Cláudia, eu também, é justo registrar aqui, em relação a esse projeto, que já foi aprovado aqui, foi a sanção do governador, ainda não foi sancionado, estamos aguardando aí nos próximos, nos próximos dias, né, eu fiz uma boa interlocução também, eu quero agradecer ao, com o presidente da AGRI, o André Vila Verde, né, que se mostrou também muito sensível e aberto à ideia. E a gente não quis, no projeto, sabe, Cláudia, avançar muito em detalhes de natureza técnica, né, então, o que a gente fez? A gente tem um dos artigos da lei, deixar claro que a AGRI, porque a AGRI já tem várias linhas de crédito, já tem uma metodologia para definir os critérios de acesso a essa linha de crédito, então, a gente define na lei que a AGRI vai definir critérios específicos, né, e também eventuais, não sei se será o caso, porque às vezes o acesso a certas linhas de crédito exigem do beneficiário algum tipo de contrapartida, enfim, então a AGRI vai definir esses critérios, né, mas uma coisa que a gente fez, ou seja, no ato regulamentador, mas é uma coisa bacana que ficou na lei, é que a gente, assim, propõe que a AGRI, dentro dessa linha de crédito, abra uma cota especial, Cláudia, você vai gostar dessa? Para mulheres que são chefes de família monoparentais, ou seja, que tocam a família sozinhas, né, que são provedoras únicas da família, para mulheres vítimas de violência e para mulheres negras, então a gente fez um corte racial e fez um corte das mulheres, das mães solo e fez um corte também para as mulheres vítimas de violência que precisam de renda, precisam de emancipação econômica muitas vezes para se livrar do julgo e da opressão do seu agressor, muitas delas acabam convivendo com o seu agressor por muito tempo, porque são intimidadas, amedrontadas e porque também não tem meios de sobrevivência se sair daquela relação, ainda que seja uma relação ácida, nociva, enfim, então é preciso que o poder público garanta essas mulheres meios de sobrevivência para que ela possa dar o passo, então assim, isso entrou na lei e entrou na lei também, você sabe que no Rio de Janeiro nós temos uma cadeia organizada, a chamada economia popular solidária, indefinidamente cadastrada, enfim, a gente abriu também a possibilidade que essa linha possa alcançar também agricultores familiares, pescadores artesanais, artesãos, enfim, catadores de material reciclável que estejam devidamente credenciados no Estado como empreendedores solidários, isso tudo está dentro da lei, então assim, eu acho que é um projeto que pode impulsionar esses pequenos empreendimentos e tem um apelo social muito forte, que pensa também em situações de exclusão, em situações de violência que podem ser superadas com esse tipo de fomento. E é justamente pela grande abrangência, o grande diâmetro dessa sua lei que eu lhe classifiquei como um deputado multidisciplinar, porque o senhor passa por todas as áreas, ele só acabou de falar de agricultura familiar, quer dizer, o das mulheres, eu adorei o que o senhor falou, porque já era minha próxima incursão no nosso assunto, eu já ia passar por isso, então já que o senhor já nos contemplou com essa variedade tão grande de informações, o que está sendo gestado agora, quer dizer, nesse grande pacote multissetorial de ações que o senhor tem desenvolvido, de 2020 o senhor teve essa lei incrível aprovada e agora sendo complementado por essa agora em 2021, fechando um plenário e abrindo outro, o que está agora dentro do forno quentinho? Então, Cláudia, tem três projetos interessantes articulados em torno de uma pauta que também é muito sensível, muito importante, é um direito constitucional, é um direito humano, que é o direito à moradia e o direito à habitação. E nesse sentido, por um lado nós estamos acompanhando de perto a situação de várias ocupações que existem no Rio de Janeiro, eu estive, inclusive, recentemente, no último sábado, eu estive pessoalmente visitando a ocupação Novo Horizonte, em Campos, são mais de duas mil pessoas, já estive na ocupação 1º de maio em Itaguaí, ocupação João Cândido, o Belém João Cândido aqui no centro do Rio, ou seja, onde que quero chegar? Nós estamos acompanhando a luta social por moradia e, ao mesmo tempo, dialogando, a gente mais ligada à pauta da habitação, por exemplo, a subsecretaria de habitação, que hoje está ligada à Secretaria de Obras e de Infraestrutura, temos conversado com o pessoal da SEAB, conversados com outras autoridades ligadas à pauta da habitação, com o Instituto Rio Metrópole, que é o ente executivo da região metropolitana e tudo mais. Então, a gente apresentou três projetos, que são projetos que se comunicam, que se entrecruzam, dois projetos em coautoria com a deputada Renata Souza, um projeto é para instituir uma base de dados, um sistema de informações para subsidiar as políticas de habitação no Estado. Como assim, Valdeque? Muito simples. É preciso saber onde tem lugar vazio, onde tem prédio vazio, é do município, é do Estado. Agora, por exemplo, a gente está envolvido, nesse momento mesmo em que fazemos esse programa, nós estamos ainda no contexto do anúncio de que o governo federal queria vender o Palácio Capanema. Pelo amor de Deus, as vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna, o Palácio Capanema, símbolo do modernismo, na arquitetura, na pintura, na literatura, enfim, foi colocado como se o Brasil estivesse vivendo um leilão, como se o Brasil estivesse à venda. Então, por que eu puxei o Capanema? Para dizer o seguinte, tem muitos prédios públicos vazios que, em vez de serem leiloados, talvez pudessem ser redirecionados, reafetados para uma política de habitação, de moradia de interesse social, claro, dependendo do logradouro, dependendo das possibilidades de adaptá-lo para moradia e tudo mais. Então, a gente apresentou um projeto para instituir um sistema de informações para que os dados de municípios, do Estado, se comuniquem, para que a gente saia onde tem lugar vazio, onde tem um terreno, onde tem um prédio público abandonado, enfim, isso é uma coisa. Um outro projeto para instituir um sistema estadual de habitação de interesse social. Ô, Cláudia, nós temos um fundo no Estado, e quem nos assiste aqui no programa Leste Entrevista precisa saber, o FEIS, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Em 2021, a dotação orçamentária do FEIS é algo em torno de 230 milhões de reais. Então, tem dotação orçamentária, mas tem que ter política pública de habitação. Então, a gente propõe um sistema estadual de habitação de interesse social. E o terceiro projeto, que é um projeto que vem, inclusive, em decorrência de várias rodadas de conversa com o pessoal do Instituto Rio Metrópole, não sei se você se lembra, mas naquele programa de habitação oral Minha Casa Minha Vida, havia uma vertente que se chamava entidades. O que era a vertente entidades? A vertente entidades eram as casas que eram feitas, não pelas construtoras, mas pelos próprios movimentos sociais da área de habitação, com devido assessoramento técnico, é claro, saíram muito mais baratas, saíram muito mais baratas, muitas vezes eram até maiores do que as outras casas. Mas nem feitas, né? Porque o sujeito vai morar na casa, então, ele tem mais serviços. Exatamente, e a gente propôs, então, nesse terceiro projeto de lei, esse terceiro em contoria com o deputado Flávio Serafini, que um percentual, um pequeno percentual, uma pequena cotinha ali da receita desse fundo do FEIS, seja usada para estimular a construção de habitações chamadas autogestionárias, ou seja, geridas, o processo de construção gerido pelos próprios movimentos, claro, observadas todas as exigências técnicas, todos os protocolos legais, enfim, então, ou seja, são projetos, porque eu sou muito obstinado pelo seguinte, é preciso ter uma política organizada, que tenha visibilidade, que as pessoas conheçam, né? Assim, outra coisa é a política ser implementada, mas ela tem que estar estruturada, organizada, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter um fundamento, tem que ter um lastro legal e tudo mais, enfim, então, no campo da habitação, o Rio de Janeiro tem uma dívida de meio milhão de unidades habitacionais, é o número de habitações que faltam no Estado, a gente está falando, talvez, de dois a dois e meio milhões de pessoas no Estado que não tem moradia digna para viver, então, assim, é um problema social gravíssimo, então, esses projetos que estão no forno, como você diz, já vieram até para a pauta, já começaram a ser votados, mas receberam emendas, que não sei o quê, não tem nenhum problema com emenda, né? Tem deputado que quer votar logo, eu não quero votar logo os projetos, eu quero votar um texto bom, né? E muitas vezes os colegas emendam e ajudam a melhorar, então, receberam emendas, saíram de pauta e vão votar mais amadurecidos, enfim, então, são esses que estão no forno nesse momento. E tem outro projeto também, você que se interessa muito pela falta de educação, que a gente apresentou, que é um projeto, por exemplo, apresentou agora, recentemente, esse, está assinado, assinaram comigo o Carlos Mink, o próprio André Ciliano e o Flávio Serafine. Eu gosto muito de fazer projeto em conjunto, sabe? Cláudio, eu acho que é uma prática muito bacana, né? Enfim, então, em vez da competitividade, você somar esforço, juntar energias e fazer propostas melhores. Então, esse projeto agora é um projeto para, assim, que o Rio de Janeiro tenha, digamos, um protocolo, assim, digamos, organizado para discutir a reforma do ensino médio. Eu estou muito preocupado com a mudança do currículo do ensino médio, de maneira assodada, sem discussão com a comunidade educacional. E com o empobrecimento do currículo do ensino médio. Os adolescentes e jovens precisam, Cláudia, me desculpe quem pensa diferente ao respeito, vamos debater. Mas os adolescentes e jovens do Rio de Janeiro e do Brasil precisam estudar história, sim, geografia, sim, literatura, sim, sociologia, filosofia. Essa formação geral é fundamental, né? Nós estamos falando de adolescentes e jovens na faixa de 15, 16, 17, 18 anos, que muitas vezes, muitas vezes, no caso de que estudam em escolas públicas, só na escola tem a possibilidade de ter acesso sistematicamente a esses conhecimentos. É a grande oportunidade que eles têm, que é diferente, com todo respeito, né? É diferente dos nossos filhos da Cláudia, que vivem no ambiente da cultura, da leitura, do livro, enfim, tem várias possibilidades. Mas, em geral, esse não é o caso dos estudantes que frequentam, que povoam as escolas públicas brasileiras. É bola ou búlica? Ou é na escola que eles vão ter essa oportunidade? Ou não se sabe se terão? Então, por que tirar deles essa possibilidade? Então, esse projeto que a gente apresentou é um projeto para que o Conselho Estadual de Educação lidere no Estado, já que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, lidere uma dinâmica de debates, de discussões, enfim, para que a gente possa amadurecer, não tem nenhum problema em fazer reforma curricular, os currículos não são para sempre, não são perenes, tudo muda, tudo se modifica e o currículo escolar pode também se atualizar. Agora, tem que ser de uma maneira que não restringe direitos, não restringe oportunidades, não restringe a possibilidade, sobretudo para a juventude popular, que já vive sob várias vulnerabilidades, não pode ser a escola mais um fator de desigualdade para elas. Olha o deputado Guia Alejo, né? Deputado, eu, nós, infelizmente, eu tenho que lhe convidar para fazer uma sequência de programas, porque é muito assunto, o senhor é um vulcão em erupção, né? Com muitas ideias, muitas propostas, muitos projetos e muitas leis já aprovadas, em muitos mandatos, muita cultura. Então, eu quero te agradecer, deixar aqui as suas redes sociais, para que quem queira mais, conhecer mais, possa ter acesso direto ao senhor. O senhor pode dizer qual é o seu Instagram, o seu Facebook? É facebook.com.br.valdecocarneiro e Instagram é a mesma coisa, tá? Um prazer estar contigo, viu, deputado? E até o próximo! Até a próxima, até breve, é muito bom conversar com vocês e, sobretudo, as entrevistas fluem, porque ser uma jornalista inteligente, preparada, qualificada e a gente vai se sentindo empolgado para desenvolver as nossas ideias. Que bom que a gente se encontrou aqui, que bom que a gente está conversando, espero que a gente faça isso muito mais vezes. É verdade, fica com Deus, muito obrigada e até o próximo Alejo Entrevista, só está convidado, viu? Até breve, pessoal! Até breve, pessoal!